Lula lá no céu Pro mágico chinês Mas parece ninguém sabe Aonde a felicidade Resolveu de vez morar Até que um anjo me disse Que ela existe E é capaz de se encontrar Bem lá no fundo do peito O amor é feito É só você se entregar E você vai ser muito feliz É só na vida acreditar E você vai ser muito feliz É só na vida acreditar Lula lá no céu Queijo, pão de mel na ponta do pincel Lula lá no papel Aonde encontrar A cada dona felicidade Perguntei pro céu Perguntei pro mar Pro mágico chinês Mas parece ninguém sabe Aonde a felicidade Aonde a felicidade Resolveu de vez morar Até que um anjo me disse Que ela existe E é tão fácil encontrar Bem lá no fundo do peito O amor é feito É só você se entregar É só você se entregar E você vai ser muito feliz É só na vida acreditar E você vai ser muito feliz É só na vida acreditar Que ela se entregar E você vai ser muito feliz La 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 la... La 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 la... 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 La 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 la... Uh! La 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 la... Oh! La 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 la... La 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 Obrigada.